E agora vamos falar do nosso bolão com a repórter Mitzi Meire, que foi às ruas de Nova Friburgo novamente para conferir o palpite do pessoal sobre o resultado do jogo de Brasil e Camarões. E hoje eu acho que tem gente que vai comer pizza. É isso aí, Dennis. Eu vim às ruas para saber quem vai acertar o meu bolão. É Brasil e Camarões. Será que alguém vai ganhar essa pizza de hoje? E infelizmente, na semana passada, ninguém acertou o resultado do jogo Brasil e México. Mas também, quem imaginaria que o placar ia terminar no 0x0? Mas e hoje? Você acha que vai dar samba? Será que o Brasil vai ganhar? Olha, pela atual condição do Camarões, eu botaria 4x1 por aí. Brasil 3x1, no máximo. Acho que a expectativa é essa, né? Brasil 3x1. 3x1 e gol de quem? Neymar, Fred. Dois de Neymar e um de Fred. 4x0 no Brasil. 4x0? E se o nosso primeiro gol seria de quem? Neymar. 4x1. 4x1? 4x1, vou acompanhar. É gol de palpite. Gol de Neymar. Paulinho. Um do Paulinho, um do Neymar. Um do Oscar. Um do Oscar e um do Fred. Pronto. 3x1. 3x1 e estava fazendo uma pizza, tá? Show de bola. 2x1. 3x2. 3x2? 3x2. 3x0. 3x0? É. Se a senhora acertar o placar, a senhora vai comemorar com pizza, tá? Ai, que legal. 3x0, Brasil. 3x0 pro Brasil? Isso. Vai dar samba? Vai dar samba. Vai dar hexa. Bom, acho que vai ser 3x0 pro Brasil. Eu acho que vai ser 5x0 pro Brasil. Isso tudo? É. O Brasil tá podendo? Tá podendo. Brasil 3x0 pro Camarões. Brasil 3x0 pro Camarões. E você, meu amor? 10x0 pro Camarões. Isso tudo? 10x pro Brasil? O que vai fazer essa quantidade de gol? Brasil. Brasil. Vai ser o Neymar, vai ser o Hulk, o Fred? Neymar. O brasileiro é um povo guerreiro, que jamais desiste. E a prova disso é o amor que ele demonstra pela nossa seleção brasileira. O resultado do último jogo não agradou os torcedores, mas mesmo assim saíram às ruas, vestidos com as cores da nossa bandeira, e mandaram energias positivas para os nossos jogadores. Força, raça e paixão pelo que eles fazem. Ah, que a galera toda tá torcendo muito e acredita no potencial deles. Que manda mais pra gente, mais gols, né? Para o Brasil, né? O Brasil tá precisando, né? Muito gol. O brasileiro tá torcendo demais. Tá, tá sim. Vai que é nossa. Vai da Exa. Vai da Exa. Jogar com entusiasmo, né? Com raça, que é o melhor que nós temos aí. Falaria pra eles terem humildade, pra saber que um dia a pessoa ganha, outro dia a pessoa perde, e pra ter mais atenção, pra não também se sentir superior por ter sido, por ser o único, ser penta, né? E bora na rede!